Paulo, a gente viu um Botafogo totalmente diferente, dois tempos diferentes. Eu queria que você explicasse o que você fez no vestiário para mudar, o que essa equipe, aonde essa equipe ainda pode chegar. Eu queria que sair atrás não é mais um problema no placar. Não, assim, é um problema sair atrás, porque depois tenes que fazer o dobro do esforço para voltar a partir do momento. Por diferentes situações, parece que está incrível, que é um problema deles, mas a equipe reagiu, foi reagindo a uma primeira parte, só foi ali um pouquinho, depois conseguiu equilibrado, no final do primeiro passo, já teve algumas oportunidades, e não conseguiu as duas coisas, não me falo, e eu não sei o tempo, não me falo. É sim, tem que destacar o futuro deste jogo, porque, lá, tem-se juízo dos lentes, são, por exemplo, este jogo, nem treinamos, só o povo viajamos direto para todos, não fizemos nenhum treino para preparar este jogo, vieram aqui, então, que geralmente eu fiz, e acho que é indigno para uma Copa do Brasil, jogando em terreno deste, e eles fizeram a nossa obrigação, que até ganho aqui, e nada, e fizemos para essa fase. Paulo, eu gostaria que você falasse, sobre a estrutura, né, você, agora na última resposta, falou, anpaçã, sobre as condições apresentadas aqui, no estádio, fala um pouco mais, que você vem do exterior para cá, tem pouco tempo no Brasil, se estranha a CBF, colocar o Botafogo para jogar, nestas condições, aqui numa zona rural, e aquelas condições encontradas hoje pelo Botafogo? Eu até diria mais, acho indigno, até para vocês profissionais da comunicação, estarmos aqui à chuva, a esta hora da noite, a fazer uma coletiva, quando estamos a assistir uma facuda, uma hora e meia, duas horas de aquecimento e tudo, acho que nem nós, nem o adversário, que são dignos de jogar muito grande destes, com estas condições, com a iluminação destas, com um gramado super alto, que muito consegue ver as feiras, acho indigno, acho indigno para uma competição como a Copa do Brasil. Paulo, qual a importância, após cinco jogos sem vencer, um empate, quatro erros seguidas, vencer mesmo uma equipe de menor investimento, de menor expressão, e qual é o pensamento agora para a sequência no campeonato paulista portuguesa, agora no dia 25, que vocês enfrentam? Olha, a importância é vital, primeiro para vocês, daqueles, acumulados de quatro erros, que muitas delas, ou algumas, não foram merecidas, e é importante para a moral do grupo, para seguirmos em frente, para irmos buscar energia nesta vitória, queria parabenizar também o adversário, fazer um jogo, que valorizou a nossa vitória, e a sequência agora, vamos descansar, porque os jogadores precisam muito de descansar, têm jogado dois em dois dias, três em três dias, tem sido violento, e eles têm que descansar, e depois então vamos preparar o próximo jogo. Mais uma pergunta, qual é a importância agora, vocês que estão pegando um voo fretado, diretamente da cidade de Linhares, na cidade perto aqui da região, para Ribeirão, é questão mesmo de planejamento, já que o próximo jogo da Portuguesa, é questão para a logística mais rápida, recuperação, tudo isso? Sim, isso é prova que temos um jogo extremamente profissional, pessoas vigorosas que sabem e costumam fazer, e só para conforto da equipa, e para que a gente comece a recuperar o mais rápido possível. Paulo, e o tamanho dessa vitória, numa competição como a Copa do Brasil, para voltar a vencer e dar uma certa tranquilidade para o elenco, que terá duas decisões para a sua sobrevivência no Paulistão, em casa, no estado de Santa Cruz, a começar domingo contra a Portuguesa, e depois contra o Guarani. O que é que você pode falar, principalmente para a torcida, após essa vitória de reabilitação do elenco e da equipe? Bom, primeiro um jogo de cada vez, primeiro é um jogo de cada vez, vamos fazer um de cada vez. A torcida tem que apoiar o time, eu já falei isto, não quero repetir, eu penso que se nós somos torcedores do ano de 21, temos que dar apoio 90 minutos, ou 95, ou 100 minutos, ou o que for necessário, e se tivermos que apoiar, apoiarmos depois do jogo, porque acho que não faz sentido, é absurdo eu estar a acelerar o jogador, que eu quero que ele me dê o melhor rendimento para ganhar, sou torcedor, quero que ele dê o melhor rendimento, para que a gente possa conseguir a vitória. Porquê que eu estou a acelerar? É contraproducente, eu acho, porque claro que essa é essa a minha opinião, e a torcida faz o que eu acho para fazer o movimento. Paulo, ali no primeiro gol, assim que o Alexandre faz o gol, ele corre para te abraçar, eu queria que você falasse sobre esse momento, o que representa esse abraço dele, de toda uma equipe, e também desse momento do Alexandre, o artilheiro da equipe, quatro gols. Sim, isto é assim, nós somos uma equipe toda nova, estamos a trabalhar há muito pouco tempo, treinamos três semanas apenas, e depois entramos numa competição violenta, como é o que você sabe, o que você sabe, o que você sabe, e estamos a conhecer em dois meses, há dois meses de ter essa competição para a gente, mas, como eu disse, ele colocou o gol e já não é a primeira vez que ele faz, nós gostamos muito, muito com esses outros, temos uma relação espectacular, eu acabei com muito no valor deles, e acho que eles podem evoluir como equipe a nos ter. temos que melhorar novamente, mas eles estão a se conhecer, há pouco tempo para eles se conhecerem, para poderem desempenhar, estudar mais partidos, mais agradáveis. A última para terminar, Leandro Pereira, Leandro Pereira volta contra a Portuguesa, o que você pode falar do atacante, que está há um bom tempo, entrega ao Departamento Médico, e dificultando também o seu trabalho, porque o Botafogo só tem ele como centroavante, ele foi contratado como fazedor de gol, e com a ausência dele o time carece demais de um profissional da experiência e da posição dele, Paulo. Sim, o Leandro foi contratado por ser a nossa referência no ataque, até isso nós temos que analisar também, se é frio de analisar as coisas corretamente, e nós somos talvez das únicas equipas que não tem jogado como centroavante de referência, não, porque ele se machucou, e eu creio que ele estará, mais de semana a mês de semana, ele estará disponível, não posso garantir que seja, no próximo jogo, tenho que falar com o Departamento Médico, veremos. Tchau, tchau.